Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão do Enem sobre Teorema de Pitágoras. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Construir figuras de diversos tipos apenas dobrando e cortando papel sem cola e sem tesoura é a arte do origami, ori dobrar, kami papel, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 cm por 12 cm. Assim, começou por dobrar a folha conforme a figura. Após esta primeira dobradura, a medida do segmento AE é... Aí você tem os itens. Muito bem! Vamos partir agora para uma resolução. O que o enunciado pede? A medida do segmento AE é este segmento aqui. Vamos indicar a sua medida pela letra X. Perceba que a medida do segmento AD é igual à medida do segmento BC, porque esta é uma folha de papel retangular. Então, AD tem uma medida igual a 12 cm. Por outro lado, perceba que DE mais EC deve ser igual a 18 cm, porque juntando DE com EC, você teria aqui uma medida correspondente a esse lado aqui de cima. Então, DE mais EC tem que ter uma medida de 18 cm. Como esta parte aqui já mede 12 cm, esta outra parte vai medir 6 cm, porque 12 mais 6 é 18. E daí, professor? Agora, observe o triângulo ADE. Este triângulo aqui é um triângulo retângulo. Perceba a presença do ângulo de 90 graus. Sendo um triângulo retângulo, perceba que em oposição ao ângulo de 90 graus, você vai ter a hipotenusa. E os outros dois lados, os lados menores do triângulo, são os catetos. Sendo assim, a gente pode utilizar aqui o teorema de Pitágoras e determinar o valor desconhecido. Vamos fazer isso? Aí todo mundo... Vamos! De acordo com o teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Nesse caso, fica assim. A hipotenusa mede x. Então, eu vou escrever aqui x². Isso deve ser igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Um deles mede 6 centímetros e o outro mede 12 centímetros. Então, x² deve ser igual a 6² mais 12². Agora, eu sei que você sabe que 6² é 6 vezes 6 e é igual, portanto, a 36. 12² é o resultado de 12 vezes 12. Fazendo essa continha, você encontra 144. Agora, 144 mais 36 é igual a 180. Beleza! Então, x² é igual a 180. Agora, nós sabemos que x corresponde a um número positivo, pois representa a medida de um dos lados de um triângulo. Além disso, x² é igual a 180. Então, isso significa que x é igual à raiz quadrada de 180. Mas e daí, professor? Qual é o item correto? Bom, agora a gente vai simplificar esse radical para poder marcar o item correto. Veja só como eu vou fazer isso. Para poder simplificar com facilidade, eu vou escrever 180 como sendo o produto de alguns fatores que sejam quadrados perfeitos. Por exemplo, deve ser para você fácil perceber que 180 é igual a 9 vezes 20. É ou não é? 9 vezes 2 é 18. Então, 9 vezes 20 é 180. Eu escrevi o 180 assim, porque 9 é um quadrado perfeito. A raiz quadrada de 9 é 3. Mas só que o 20 eu ainda posso escrever como produto de um quadrado perfeito por outro número. Veja só, você sabe que 20 é 4 vezes 5. Aí, talvez você esteja pensando, por que você escreveu 20 como 4 vezes 5? Muito fácil, porque o 4 é um quadrado perfeito. Finalmente, veja só o que a gente ganha com isso. A raiz quadrada de 9 é 3. Então, eu posso escrever 3 aqui fora. vezes a raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu posso escrever 2 aqui fora. Beleza? Então, dentro da raiz quadrada fica apenas o 5. Como 3 vezes 2 é igual a 6, o resultado é 6 raiz de 5. Então, a medida AE procurada é igual a 6 raiz de 5 centímetros. E, sendo assim, o item correto é o item D de dado. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você pensou em uma maneira mais fácil de resolver esse problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando como você raciocinou. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!